Temos agora aí com as leões aqui, com o fight de caralho, e pá, já está agora para um game off skate, vamos lá, ver quem é que lá está, o fight de a conduzir, e aí, isso vai ser mais difícil, vamos lá, ver, 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 ver... O que mantém o planeta? O que mantém o início? Lá! Nós, vamos lá, para ser quem somos. O que nós, 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 Vamos lá, vamos lá. É uma marchinha! Tomem aqui, irmão! Foi o final da nossa espetada hoje! E... Um descanso! Veja o cara que está no final da nossa espetada! Mas vai dar aqui um... Onde está a gente que está aqui? Não, não, não! Não, não, não! É que vai! Tchau! Tchau!